Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para mostrar a receita é super fácil, mas hoje em dia a gente não é inscrito no canal aí gente, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha para estar me ajudando. Então, simbora para a receitinha de hoje. Essa receitinha de hoje aqui vai ser, a gente vai usar carne e mantioca, a gente vai fazer tipo um escondidinho e aí eu vou picar essa carne aqui e levar para a cozinha, enquanto melhor for o pedaço, melhor é, né? E aí a gente vai cortar aqui e picar, picar bem picada, para depois a gente usar ela no escondidinho. Aí, aí vocês escolhem o tipo de carne que vocês querem usar, aqui eu estou usando um pedaço de um perreio, e vou picar com tudinho e já já eu volto. E gente, ó, tem mais ou menos 1,3 kg de carne, vou colocar agora na panela com os temperinhos que vocês quiserem colocar aí, eu vou colocar alho, cebola, sal, páprica, vou colocar um monte de temperinho, primeira do reino e vou levar para a cozinha. Aí aqui, gente, ó, eu tenho 1 kg de manjaco cozida, vou bater no liquidificador, no creme de leite e se for necessário a gente coloca um pouco de água, mas se não for, tá? Depois eu falo aqui se eu usei água ou não, eu vou utilizar agora e bater esse aqui com creme de leite no liquidificador. E aqui, gente, ó, eu já bati no liquidificador, né, com uma caixinha de creme de leite e acrescentei uns 100 ml de água só e bati, ficou esse creminho aqui. Eu tenho a carne que a gente cozinhou, ela tá desfiando, vou desfiá-la todinha e temperar com uma cebolinha, um sazãozinho e depois colocar tudinho no refratenário e levar o fundo. Aí aqui, gente, ó, eu bati no liquidificador a carne e agora eu vou acrescentar esse sazão. A minha carne já tá temperada, né, que eu temperei aqui, aí agora eu só bati ali. Agora a gente tá misturadinho aqui. Aqui eu vou colocar umas cebolinha, cebola, né, picada. Você coloca, eu já temperei aquela hora com cebola, alho, menta do reino, páprica, coloquei aqui tudo no meio. Aí agora eu vou colocar essa misturinha aqui com a nossa manchoca, aqui. Aí você dá uma misturadinha aqui, né, nessa carne com a manchoca. E aí a gente alheia aqui. E agora a gente vem com o restante da nossa manchoca e já vem por cima. E pronto, agora a gente leva no fogo. Aqui agora a gente vem retirando um pedaço, tá muito quente. Se você deixar ela esfriar mais um pouco, ela fica mais durinha. Mas como é bom aqui servir quente, né, eu vim cá logo mostrar pra vocês como é que fica esse nosso escondidinho aqui de carne e mandioca. Olha só, como é que fica. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Até a próxima receita. Antes de aí, gente, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar aqui no nosso canal. Se inscreve aí. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho